O Ministério da Saúde elevou para o nível máximo de emergência o alerta para o risco da varíola dos macacos, também conhecida como monkeypox. A classificação é para todo o território nacional e significa que a doença é considerada grave. De acordo com o Ministério da Saúde, a decisão veio após o aumento da capacidade de transmissão da doença, do agravamento dos casos confirmados, da vulnerabilidade da população e da indisponibilidade de medidas preventivas, como vacinas e possíveis tratamentos. Os níveis de emergência variam de 1 ao 3 e estão detalhados no Plano de Contingência Nacional para Monkeypox, publicado pelo Ministério da Saúde. O documento traz orientações para prevenção e tratamento, tanto para a população quanto para secretarias de saúde dos estados. Também padroniza os procedimentos a serem adotados diante da doença, como um protocolo de classificação para definir casos suspeitos, prováveis, confirmados e descartados. A transmissão da doença entre humanos ocorre principalmente por meio de contato pessoal com lesões de pele ou fluidos corporais de uma pessoa infectada ou objetos recentemente contaminados, tais como toalhas e roupas de cama. De acordo com o Plano de Contingência do governo, o tratamento dos casos é por meio de suporte clínico, como medicamentos para dor e cuidados de higiene na área afetada. A maioria dos casos apresenta sintomas leves e moderados. Em casos graves, com comprometimento pulmonar, a pessoa pode precisar de oxigênio. No Brasil, até 5 de agosto, já haviam sido confirmados mais de 2 mil casos, 1.962 suspeitos e 1 óbito. São Paulo lidera o número de casos no país, com mais de 1.500 registros confirmados. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.